Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós estamos com o Maneco Araújo, um grande artista, um excelente artista, lá de Minas Gerais. Ele vai estar com a gente aqui conversando, falando um pouco sobre a vida dele. Olá Maneco, tudo bem, cara? Olá, como vai, Jai? Gostaria de primeiramente agradecer essa oportunidade de poder participar aí do seu programa. Muito obrigado por ter convidado. Imagina, cara, o prazer é nosso. Eu acompanho você há muito tempo, né? Pra quem não sabe, quando eu comecei no YouTube em 2000... Eu comecei em 2008 no YouTube, mas eu comecei a postar vídeos tutoriais em 2012. Em 2011, se eu não me engano, o Maneco já postava vídeo tutorial lá no YouTube. Tá certo ou não? Sim, certo. Eu comecei por aí. Foi um dos primórdios a postar vídeo lá no YouTube, foi o Maneco. Certo. Então, mais uma vez, agradecendo você a presença aqui no nosso... Nossa conversa, vai, nosso bate-papo, aproximando a gente da pessoa que tá em casa assistindo a gente, da nossa audiência. Eu não vou nem perguntar como você se tornou artista, porque eu acho que isso é meio de sangue, a não ser que você tinha uma profissão e mudou. Mas com quantos anos você entrou nesse mundo maravilhoso das artes? Ô Jai, a questão é o seguinte. A gente não escolhe ser artista, né? Muitas vezes a gente não escolhe a profissão, mas a arte que nos escolhe. Então, eu realmente, eu tive outras profissões. Eu fui do Exército, mas eu não consegui adaptar muito bem no Exército, né? E isso eu tô te falando há 28 anos atrás. A minha questão era mais, realmente, a arte. Porque o meu pai era pintor, né? Eu digo era, ele não faleceu, não. É porque ele realmente parou de pintar. Infelizmente. Eu tento incentivá-lo toda vez, mas, infelizmente, ele separou da minha mãe. E ele parou, simplesmente parou de pintar. Agora, esses dias, eu falei ao pai, começa aí a pintar novamente. Aí, ele falou pra mim, ó, filho, o negócio é o seguinte, eu quero é só desenhar agora. Então, ele agora tá desenhando. Mas não sei até que dia, entendeu? E eu continuei essa carreira porque eu via ele pintar. Então, ele foi um grande incentivo pra mim. E, por incrível que pareça, a minha mãe, artista também. A minha mãe, se ela pegar um quarto a pintar, ela pinta maravilhosamente bem. Mas ela também não quer saber muito disso, não. Ela parece que existe, realmente, essa questão do jeito, né? Eu acredito muito nisso. Mas a gente tem que aprimorar aquele pouquinho de arte que tem dentro de você. Então, eu acredito que a gente tem que aprimorar, ter força de vontade e ir em frente. Cara, então, é de família esse negócio. Então, Mané, você falou que o fator que realmente te levou para as artes plásticas foi a inspiração no seu pai e na sua mãe. Que meio que tá no DNA isso aí. Muito bacana. Mas depois que você entrou nas artes plásticas, gostaria de saber com quantos anos foi essa virada na sua vida? Você se inspirou fora seu pai e sua mãe? Você se inspirou em algum artista vivo ou grande mestre da pintura? É muito interessante isso, porque eu sempre digo que nós, artistas, nós temos que se inspirar em outro artista, né? Para que a gente consiga superar sempre, a gente tem que se espelhar em outro artista. Isso é o mais normal. Não tem como ser diferente. Então, eu gostava muito de Salvador Dalí. Olha só, eu comecei muito a ter aquela paixão com Salvador Dalí. E depois eu descobri que Salvador Dalí nasceu no mesmo dia que eu. Aí eu me inspirei mais ainda, né? Olha que interessante. 11 de maio. Então, de touro, né? Nós somos de touro. Cabeça dura. Mas o que acontece? Se o artista não tiver uma inspiração em outro mestre, fica um pouco difícil de continuar a pintura, né? Eu tenho certeza que cada um dos artistas aí, né? Você, se inspirou em alguém. Sim. Na verdade, a gente não precisa se inspirar em um artista só. A gente pode se inspirar em vários artistas, né? Então, tem o Peter Mork. Eu não sei se você já ouviu falar. Não. É um grande pintor de paisagem. Mas, assim, Thomas Kinkade. Thomas Kinkade. O rei da luz dos Estados Unidos. Thomas Kinkade morreu novo. Morreu há poucos anos atrás. Então, eu me inspirei muito nesses grandes artistas. E aí, eu tentei, né? Até hoje eu tento mesclar tudo que eu aprendi de Thomas Kinkade, que eu aprendi de Peter Mork. E, sem falar, no grande mestre, Edgar Walter. Edgar Walter. É. Eu tinha um livro dele. E uma das maiores inspirações na minha pintura hoje de paisagem é justamente Edgar Walter. Eu sempre tento convoscar um pouco das luminosidades de Thomas Kinkade, né? E de outros grandes pintores. E, na verdade, a minha pintura, ela é uma mistura. Porque quem é especialista e tem uma visão, uma observação boa em relação aos meus servalhos, vão ver que eu não uso sempre a mesma paleta. Eu não uso sempre as mesmas pinceladas, né? Então, eu gosto dessa função. E eu fui passando por diversos estilos de pintura. Diversos estilos. Técnicas variadas. Eu gosto de brincar com a tinta, brincar com as texturas. Então, eu acho que isso me ajudou, entendeu? A transceder um pouco essa questão da pintura, né? Do visual. Então, eu gosto muito de mesclar as técnicas. Então, eu tenho aí esse trabalho de casos animados, né? Essas igrejas fortas. É um surrealismo misturado com o tubismo, misturado com a pintura clássica. É uma mistura, né? Onde se encaixou todos os elementos. E eu digo sempre isso, Jaime. É que eu, é pessoal, entendeu? Eu não acho que um artista tem que ficar usando sempre a mesma paleta. Eu não acho que o artista tem que usar sempre o mesmo estilo, né? Senão, eu vou ficar muito preso ao conhecimento. A gente está sempre buscando novas técnicas, novas experiências e sair da zona de conforto. Sim, claro. Nossos materiais. Nós temos as tintas. A Corfix, tá? A Corfix me ajuda muito, cara. A Corfix. Gosto muito da Dona Flora. Ô, Dona Flora, um beijo pra senhora, tá? Então, a Corfix me ajuda desde o começo da minha carreira, Jaime. Eu tenho um apoio, né? Da Corfix. E hoje eu uso as tintas fluorescentes. Sim. Que é magnífico. E eu tento introduzir esses materiais nos meus alunos, nos novos artistas, né? E mostrar que existe, além daquela paleta, né? A gente pode mudar esse tudo. E a tinta fluorescente é maravilhosa. Dá a impressão, às vezes, Mané, que não sei se você tem essa impressão. Depois que você conhece a tinta fluorescente, depois que você usa ela, as outras cores, elas começam a ficar muito apagadas. E dá a impressão que algumas pinturas, algumas flores, algumas paisagens, elas não serão possíveis se você não usar uma tinta fluorescente. Acontece isso com você? Incrível. Incrível. Você falou tudo. Você falou tudo. Eu tento, às vezes, não usar. Mas, realmente, quando você quer dar aquela veracidade... E a tinta fluorescente, eu uso para acabamento somente. O que eu gosto muito da tinta fluorescente, o laranja. De 10 anos 9. Eu posso fazer uma veladura, né? Uma camada fina em cima do quadro, todo alaranjado. O quadro fica todo alaranjado. E cria uma harmonia maravilhosa. Uma atmosfera linda. Então, sabendo usar... É isso, Jair. Claro. Sabendo usar as cores. Não é ficar jogando a cor de qualquer jeito. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, o detalhe, quando você carrega no detalhe, deixa de ser detalhe. Vira o todo da obra. Então, se você tem um quadro todo verde e você quer fazer um detalhe vermelhinho lá no ponto, ele vai dar um tchan. Agora, se você gostou e começa a carregar naquele vermelho e começa a fazer todas as árvores vermelhas, já não é mais detalhe. Isso mesmo, Jair. Você falou perfeitamente. Você, como um grande professor e um grande observador, sabe disso. Eu sou aluno e eu estou aprendendo ainda. Eu aprendo com seus vídeos. Eu também sou aluno. Todos nós somos alunos. Eu acho que é. A partir do momento que a gente ensina, que a gente sabe, é muito interessante. A gente se torna um professor. É exatamente esses detalhes que você falou. É mostrar para o aluno que existe um ponto de foco do trabalho. Eu sempre falo que, além da harmonia, é a harmonia de cor. Dependendo das coisas que você for jogar, as coisas vão ficar brigando. Isso aí que você falou perfeitamente. Então, é isso. É esse detalhe que eu vejo que muita gente peca. É querer pegar aquela cor que ela acha linda, maravilhosa e começa a aplicar no quadro inteiro. E aí, o que acontece? Você confunde o seu olhar. Você vai ficar olhando para todos os pontos quentes do quadro. E isso não cria uma sensação boa. Você é adepto daquela coisa da proporção áurea, do número de ouro? Olha só que interessante. A proporção áurea. O que acontece? Ela, a gente acaba, nós artistas, acabamos sem conhecer. Tem muitos artistas que não conhecem. Mas, automaticamente, o seu cérebro acaba criando essa proporção, porque é um equilíbrio. Então, é impressionante. Às vezes, você vai fazer essa proporção conscientemente e não fica tão interessante. Então, é muito inconsciente a proporção áurea, além do terço também. A gente divide as linhas e aplica o elemento em tal ponto. Quem não conhece, faça pesquisa aí. E eu ensino algumas coisas em relação a isso no meu curso também. O que acontece? Essa questão da proporção é muito, às vezes, inconsciente. Você vai conseguir equilibrar o trabalho inconscientemente. Mas, em trabalho, inconsciente. Isso é importante. É, a mudança, talvez, no quadro, as técnicas, o detalhe é inconsciente. Eu digo que tá no sangue, né? Já tá no sangue do artista. A consciência, aquela coisa racional, é quando você prepara, você sabe o que você quer. Mas, aquele toquezinho que diferencia um artista do outro, isso tá mais no inconsciente da pessoa. Que ela acaba aprendendo, talvez, de forma empírica, talvez por osmose. E viu alguém fazer alguma vez e absorveu aquilo pra ele. Eu acredito que acontece isso. Eu absorvi muita coisa com você, com todos os artistas que eu já assisti. Eu também acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hoje, você falou que você se inspirou no Salvador Dali, no começo de carreira. Tem alguém aí, algum mais novo, que você se inspira? Alguém que despontou aí? Alguém que você tá vendo na internet? Fala, pô, esse cara é bom. Pô, gostei, não sei o quê. Pô, Jair, na verdade, cara, tem muita gente que eu pego... É porque hoje o excesso de informação é absurdo. Você dá um clique ali e já abre uma pintura maravilhosa. E aí você vai, faz a pesquisa, olha o artista, fica fã daquele artista. Depois, você muda, vê um outro melhor, percebe que, pô, é necessário. Dá pra fazer isso. Se ele fez, porque eu não fiz, eu não consigo. Então, isso vai, né? É uma bola de neve. Então, tem o Adair Fine, Adair Fine, hiperrealista. A paisagem dele é impressionante. Eu amo, eu gosto muito do hiperrealismo também, em todas as questões. Mas, a paisagem dele é impressionante. Existem outros e outros. Mas, a minha inspiração, ela vem de um pintor ali, outro aqui. Não, então, que bom que você se inspirou em todos esses artistas. E é isso que você, em casa, tem que entender. Que nenhum mestre, nenhum artista, nenhum pintor começou do zero e vai terminando zero. Nenhum artista é uma ilha. Ele não vai conseguir, do nada, criar algo somente da imaginação dele. Ele sempre tem que se inspirar nas coisas que já aconteceram. Por isso que a história da arte é muito importante na nossa vida como artista. A história da arte é muito importante estudar, não só a história da arte como uma história linear, mas estudar a história da arte como a história dos artistas. Por que eles chegaram naquele ponto e por que eles resolveram fazer aquilo. E a história da arte não acabou. A história da arte está até hoje. A história da arte não acaba nunca. Então, você pega um artista de 2019, você pesquisa por que ele chegou naquele tema, por que ele é hiperrealista, por que ele é expressionista, por que ele é isso, por que ele é aquilo. E é assim que você começa a moldar a sua forma também de trabalhar e seu estilo de pintura. E é isso que o Maneco fez. Analisando os seus trabalhos, tem muita veladura, né? Eu vejo que você gosta de usar muito a veladura, né? Espero o quadro secar, vem velando, vem dando profundidade, faz aquela profundidade de campo. Tem algum artista que você se inspirou e isso aí foi seu mesmo? Não, na verdade, eu descobri a veladura realmente, talvez faz uns 10 anos atrás, viu? Sério? É recente, vou até, é, por aí, uns 10 anos atrás. E depois que eu descobri essa técnica, eu não parei mais. Porque eu não consigo ver a pintura, hoje, sem uma veladura. Porque a veladura me permite colocar os elementos do quadro dentro de uma atmosfera. Então, depois que eu... E outra coisa, Jair, dentro de todo o conhecimento que eu tenho, uma das coisas que também me ajudam muito, e pode ajudar você também aí, né, artista que está me vendo, é assistir filmes, começar a observar o filme de uma outra maneira. Principalmente desenhos 3D, onde é tudo feito ali, né? O 3D dá uma sensação de volume, de luz ambiente, né, Jair? Sim. Luz direta, luz indireta, sobra. Em 3D, aquilo ali foi produzido, querendo ou não, tinta. Vou pôr tinta, né? Cores. Então, é isso que me ajudou muito na pintura. É observar, entendeu? Filmes. E outra coisa, falar em filmes, Jair, eu gostei muito. Eu indico sempre esse filme. É o Mestre da Vida. Eu não sei se tem o link dele, não. Maravilhoso o filme, tá? Vamos lá. Uma pergunta aí, vamos lá, vamos mexer no bolso. Vamos mexer no bolso, que a galera quer saber. O povo quer saber, meu amigo, há quanto tempo você vive profissionalmente da arte? Mais ou menos, talvez uns 25 anos. Talvez uns 25, deixa eu ver, 2008, talvez uns 20 anos. Eu tô com 45 anos, tá? Tá. Já é mais novo que eu, hein? É? 46. Olha, 46. Eu fiz 45 agora. Tô com o cabelo branco e um pouquinho, tá começando a faltar luz aqui. Eu vou fazer um implante. O que que a arte, profissionalmente falando, te deu que talvez um emprego tradicional não te daria? O que que a arte te deu? Você fala, ó, se eu não fosse artista plástico, eu não conseguiria fazer isso. Não. A primeira coisa, quando você perguntou o que que a arte me deu, eu vou resumir numa palavra aqui, tá? Liberdade. Quando eu descobri, né, que eu poderia, quer dizer, ser a arte, né? Eu comecei com aulas. Então, eu já dou aula há muito, muitos anos. Então, me proporcionou viajar pelo país, viajei pro exterior, né? Até pouco tempo agora eu tava na Polívia. Eu fiz muita coisa, conheci muita gente, né? Fiz muita, vivi a vida, tá? Vivi a vida. Conheci Aracaju, São Paulo muitas vezes, Rio de Janeiro, Santa Catarina e etc. Viajando pros meus workshops. A arte me proporcionou conhecer esse Brasil. Me deu liberdade. E outra coisa, me deu uma das coisas mais importantes, a autoestima, tá? Porque quando você vê que você está sendo requisitado, que você está sendo reconhecido, isso só vai te levantando cada vez mais. E aí, você vai acreditando em você e isso tudo vai só aumentando. Então, foi isso. A arte é tudo pra mim, tá? Agora, se você perguntar, Mané, você ficou rico com a arte? Eu falava, talvez financeiramente não, mas eu sou rico em felicidade. Cara, isso é maravilhoso saber que a gente trabalha. Às vezes é cansativo, tá? Não é porque a gente ama, porque você tem liberdade, que não deixa de ser cansativo. É muito cansativo. E às vezes é cansativo levar não na cara. Não é só flores, não. Mas eu falo pra todo mundo. Se uma pessoa hoje me oferecer um emprego que pague 10 mil reais, eu não aceito. Se eu oferecer um emprego que pague 15, eu não aceito. Se eu oferecer um emprego que pague 20, talvez eu pense se... Tem que valer muito a pena você se prender a uma coisa, se empreender a um emprego, se empreender a um patrão, a um chefe. Não sei nem se a gente consegue mais trabalhar pra alguém, hein? Eu acho que a gente não consegue trabalhar pra ninguém. Não dá. Eu já tive propostas. Eu já tive muitas propostas. Mas eu prefiro fazer o que eu faço. E hoje eu mudei um pouco do meu ramo, né? Se eu puder falar. Claro. Que é a questão das aulas online, Jair. E isso me ajudou muito. Você tem curso online? Hã? Você tem um curso online, então? Sim, eu tenho curso online. Temos aí o lançamento. É, o segundo lançamento. Porque fizemos um lançamento. Depois de quatro meses fizemos outro lançamento. Porque só fica no ar sete dias para as pessoas comprarem. Sim. Né? Depois de sete dias, fecha o nosso curso online. Tem mais de 70 vídeos, PDFs, etc. É um curso muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Onde eu ensino várias técnicas. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Aqui, a minha página. Pela minha página, né? Vocês podem entrar lá e conhecer. Para a gente ajudar a galera que nos assiste, quais os desafios hoje que um artista encontra no mercado da arte do Brasil? Quais os desafios e o que fazer para ultrapassar esses desafios? Ô, Jair, a questão é muito complexa em falar de o que depende de cada artista. O que aquele artista quer? Ele quer o quê? Ele quer ser conhecido? Tá? Para que o ego aumente, ele quer vender o que ele necessita da venda para sobreviver? Depende muito do que ele pretende como artista. Nós vivemos num país, infelizmente, né? É um país quebrado. Eu não vou te falar que as pessoas não valorizam a arte. Isso aí, pra mim, eu acredito que valorizam a arte. Até um certo pouco. As pessoas gostam de arte. Quando você fala que é artista, as pessoas te olham de outra forma. Mas a questão financeira, venda, depende do meio que você vive. Depende de como você propaga a sua arte. Por quê? Você sabe muito bem. Vocês estão vendo aí esse quadro aqui. É um quadro mais ou menos do meu acerto. É um quadro que eu venderia, venderia ele hoje, os 9, 10 mil reais. Certo. Será que eu consigo vender esse quadro, esse preço? Você pode pedir o quanto você quiser, Mané. A gente tem que ver se o mercado vai aceitar o nosso preço, né? Porque, em princípio, teoricamente, as pessoas, às vezes, perguntam como que eu cobro o meu quadro. Aí eu falo. Primeiro, eu quero saber quanto você quer ganhar por mês. Você pega o que você quer ganhar por mês, divide por horas trabalhadas. Trabalhou quanto tempo no seu quadro? É o que você vai pedir no seu quadro. Mas tem aquele outro fator, para quem não é mais iniciante, que já é veterano na pintura, que não é só as horas trabalhadas. É o que aquele quadro representa. Então, às vezes, aquele quadro, ele chega num nível, você trabalhou ele 10 horas, 10 dias ou 10 meses, ele pode valer a mesma coisa trabalhando 10 horas, 10 dias ou 10 meses. O que ele representa para você? O que você conseguiu passar naquela tela, faça com que aquele quadro seja o quadro que você quer, que tenha o valor de tanto. E pronto, e acabou. Por exemplo, esse quadro que está aí atrás de você. Você falou, eu poderia vender por 10 mil, 9 mil. Acredito que vale 10 mil, 9 mil. Hoje, o mercado consegue comprar esse quadro por 10 mil, 9 mil? Eles pagam 10 mil, 9 mil? O que você acha? Não. O que acontece é o seguinte. que pessoas que compram quadro a um valor acima da média são pessoas que, não é porque achou o quadro bonitinho, não, tá? São pessoas que investem em arte. Na verdade, investem no artista. Então, quem compra hoje obras com valor acima é porque acredita no valor financeiro que a obra do artista vale. As pessoas não compram isso. Quem tem dinheiro, colecionador, geralmente, vai comprar para futuramente repender. É um investimento. Mas, se você não é uma pessoa que não tem um valor de mercado, fica muito mais complexo você conseguir vender a sua obra com um valor de... Essa questão de venda é muito relativa, cara. Valor de quadro, para mim, é uma interrogação. Depende de muito onde sua obra está sendo exposta. O mesmo quadro, este quadro, numa beira de rua, ele tem um valor X, ele numa galeria em Nova York, valor X vezes 2. Então, é isso. É, pessoal. O que ele falou é o que eu falo para todo mundo. Esse quadro aqui que está aqui atrás. Eu peço um valor. Sou artista da praça. Sou obrigado a pedir esse valor. O quadro é enorme. Por quê? Porque eu sou um artista da praça. Estou lá. Chuva, sol. Não tenho um ar-condicionado. Não tenho um sofazinho. Não é uma galeria chique que o motorista levou o patrão lá para comprar um quadro. Esse quadro, numa galeria, ele valeria muito mais. Então, às vezes, é um meio. Só que, assim, nem sempre o quadro na galeria valendo mais, quer dizer que o artista está ganhando aquilo. Às vezes, a galeria está ganhando 10 vezes em cima do valor do seu quadro. A galeria sempre vai ganhar a mais. Muito. Muita. Não é 100%. É mil vezes mais. É absurdo a diferença. Bora lá. Então, você falou que essa questão de venda é relativo, tudo. Vamos falar de... E aí? O que a gente pode fazer como artistas plásticos para driblar essa crise? Para quem não sabe, pessoal, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo dando dicas para você, artista plástico, sobreviver a essa crise e aumentar suas vendas. Depois, dá uma olhada. O link está na descrição. E na sua opinião, Mané? O que a gente pode fazer para melhorar, para conseguir sair dessa crise, aumentando as vendas, fazendo outras coisas? Qual que é a solução? O que você acha? O que você está fazendo? O que eu faço hoje? Vender, para mim, sempre foi um pouco complicado. Porque foi o que você falou. Eu fiquei nesse quadro, quantas horas trabalhando nesse quadro. O que eu produzi para vender pelo valor que eu acho, de repente eu não vou conseguir. Então, isso me fez ir para o outro ramo. É um ramo que eu amo, que é dar aula, né? É poder ensinar outras pessoas. Se você, se você quer viver de arte, pintura, tudo, realmente, não é simples como nada na vida, né? O Jair primeiro falou aí, toma sol, né, Jair? Toma chuva. E muitas pessoas falam, nossa, mas está caro. Está caro. A pessoa acha que em uma pincelada saiu tudo. Ela não sabe o trabalho que deu aqui, as camadas, as horas. E outra coisa, a técnica do artista de anos e anos. Então, as pessoas não vão ver isso. Isso é complicado para nós. Então, você que pinta, você que quer vender suas obras, realmente, tem que correr atrás, tem que persistir, tem que pensar em formas diferentes. E assim, mas dá para viver, dá para viver. Dá para sair. Tem algum conselho aí que você quer dar para os iniciantes da pintura aí, o pessoal que está começando, que segue você no YouTube, que segue eu, que segue a galera, que quer aprender a pintar, fala, é o momento de eu, sei lá, sair desse emprego chato aqui e começar a pintar meus quadros. O que que você, quais são as dicas aí para os iniciantes no mundo das artes? É, você está me deixando esse look de vida, tá? Não saia do seu emprego. Faça os dois. Faça os dois. Mas a questão é o seguinte, se você tem certeza absoluta e você acredita que, com pintura, você vai conseguir desenvolver, ótimo. Mas dá para manter os dois. Sim. Continue no seu emprego, vai aprendendo aí com o Jair, comigo e com esses professores maravilhosos que o Brasil tem. Vai pegando aí os vídeos, vai se aprimorando e vai entendendo sobre a sua arte, né? Não precisa sair do emprego, porque nós vivemos uma época diferente. Não é, Jair? Sim. Então, não troca o certo duvidoso. Eu amo pintar. Só eu sei o tanto que a gente trabalha, né, Jair? Sim, lógico. O tanto que a gente predica a pintura. Nós já estamos anos e anos. Mas você que está começando agora, aprimorie a sua arte e conserva aí o seu emprego. Vai fazer paralelo aí, que eu acredito muito mais, tá? Vou fazer algumas perguntas finais aqui. Quais são os seus projetos que você está trabalhando agora? O que você quer falar para a galera? O que você vai lançar mais para frente? O que você vai fazer? Ok, obrigado, Jair. Primeira coisa, deixa eu agradecer novamente a possibilidade de estar aqui no seu canal, no seu programa, né? Falando um pouco aí, uma caneta raújo. Tem muita gente que, às vezes, não me conhece exatamente, né? Eu saí com várias revistas. Eu e você, né, Jair? Nós, nós. Já saí com muitas revistas. Muita gente já nos segue há anos e anos. E depois, na internet, as pessoas tiveram mais contato com a gente, né? Tem gente que achava que eu era metido. Ah, mas o maneco não vai começar a pedir. Nada disso. Pelo contrário, né? Eu sou até muito dado. Então, eu acredito que isso seja muito professor também. É claro, tem algumas profissões que são mais linha dura, né? Mas, essa questão. Agora, falando um pouquinho do que eu estou planejando aí, hoje nós estamos trabalhando aí com as nossas aulas online. Certo. Então, hoje, o meu projeto, além de dar aula presencial, eu tenho as aulas online, que elas são lançadas de tanto, tanto tempo. Nós temos aí os nossos grupos no Facebook, no Telegram, onde as pessoas ficam mais interagidas aí com os nossos lançamentos. E toda segunda, eu agora estou fazendo a live, né? No Facebook. No Facebook, né? É, no Facebook, né? Facebook aqui, né? Sim. Então, a gente está aí trabalhando, né? Sempre jogando aí para as pessoas novas técnicas, novos efeitos, tudo que o Ateliê Badeu Araújo pode fornecer aí para os alunos. Então, a gente está com as lives, workshops gratuitos. É muito interessante isso, Jair. Workshop gratuito. A pessoa aprende aulas sem pagar nada, né? Isso é justamente para ela nos conhecer o nosso trabalho. Então, eu estou aí sempre trabalhando, né? Dentro da online, né? E eu estou muito feliz aí, e está dando muito resultado. Para quem não sabe, o Maneco é um excelente artista e professor. Há anos e anos que eu sigo ele aí também no YouTube, nas mídias sociais. Só que é o seguinte, a gente fazia revistas, nós fazíamos, saíamos em revistas da online editora, da Minuano, enfim, era tudo muito precário. Vocês não sabem como a comunicação deu um salto de 15 anos para cá, enorme. Nós evoluímos 100 anos em 15 anos em relação à comunicação e a conteúdo. Meu, foi muito rápido a evolução. Você só tinha condições de aprender alguma coisa comprando uma revista na banca, que na época custava R$ 6,7, isso há 15 anos atrás. Você via lá seus artistas preferidos, tinha um telefone, você ligava, telefone fixo, não tinha e-mail, não tinha um monte de... Olha, a evolução, vocês têm que... Vocês têm que... Vocês são muito abençoados por essa nova era, porque o conhecimento está aqui, ó. Maneco dá aula de graça, workshop de graça para quem precisa. No meu canal tem vários vídeos, várias aulas de graça. Nós temos cursos online, pago temos, porque a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar a conta, a gente tem boleto para pagar. Mas... Nossa vida. Enquanto a gente dá 30, 40, 80 aulas de graça, a gente coloca uma aula lá, paga, para se alguém quiser comprar um curso, alguma coisa, a gente ganha dinheiro com ali, com aquele curso. Claro. Imagina quantos outros artistas estão aí no YouTube dando aula de graça, em outras mídias sociais, Facebook, Instagram. Agora é o momento, se você não aprender arte a pintar agora, é porque você não quer. porque condições para aprender tem técnicas, tem um milhão de técnicas diferentes. Mané, que eu fico às vezes horas e horas vendo aqueles russos loucos pintando aquelas flores maravilhosas que aqueles caras fazem. Os russos são muito bons. Eu vejo o Kevin pintando aquelas montanhas lá no Canadá, aquelas coisas de gelo. Eu vejo um monte de gente, eu vejo o Robert Hagan, vejo você, vejo o Elton Brunetti, eu vejo uma galera. Tem muitos outros que eu gostaria de ver na internet das antigas que eles não estão. Que eu, inclusive, vou convidar para conversar. Quem sabe eles tomam gosto pela coisa e também começam a disponibilizar um pouco, sejam um pouco mais generosos e mostrem um pouco do seu trabalho para nós, meros mortais, poder aprender alguma coisa, né? Sim, com certeza. Mas é o que você falou, Jaime. Eu sei que estou falando a mesma coisa. nós dois temos ali a mesma ligação de pensamento. Muito interessante. A questão toda é o seguinte, quem não aprender hoje é porque realmente não quer. Porque está tudo aí, né? A internet possibilitou, né? Possibilitou essa interação com artistas e com técnicas. Então, realmente, quem não aprender porque não quer mesmo? Imagina assim, imagina que você vai no mercado e que no mercado tem um corredor de cereais. Aí você lá, tem todas as máquinas de cereais, tudo enfileiradinho, tal, tal, tal. Esse é o curso pago. O corredor de cereais é um curso pago. Você vai encontrar tudo que você quer na prateleira certa, na hora certa. Os conteúdos gratuitos jogados na internet, imagina uma bacia com tudo misturado, com todos os produtos misturados. É isso. Aí você tem que ficar fuçando lá para achar o produto que você quer. Esses são os conteúdos gratuitos. Então, eles estão fora de cronologia, fora de organização. Então, você absorve esses conteúdos conforme você pode. E se você quiser um conteúdo organizado, linear, começo, meio e fim, aí é um curso. Curso do Maneco, curso do Jaime Trindade, curso de vários outros artistas que está aqui na descrição, tanto meu curso quanto do Maneco. Aí você pergunta, mas por que eu vou comprar um curso se na internet tem um monte? Tem, mas ele está desorganizado. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Você vai comprar um curso, você tem a tutoria de um professor. Maneco, tem um grupo no Telegram que dá a tutoria, que o aluno tem uma dúvida, você esclarece, né, Maneco? Sim. Essa é a vantagem, né, Jair? Você falou tudo. É justamente isso. Tem milhões de coisas na internet, mas a organização, os nossos cursos, entendeu? é isso que é o diferencial. É desde o A até o Z. Então, é tudo bem organizado. E que você... Ensinamos tratar a tela, ensinamos as cores, as cores quentes, as cores frias. Isso é importante no processo pra gente chegar à excelência. Então, a gente mostra, assim, alguns truques, veladuras, espuma, pra que que serve, etc. Claro, mas, se a pessoa tiver uma organização, ela consegue chegar lá, né, com certeza. Foi um excelente papo, espero que você tenha gostado, ter conversado com a gente aqui. Amei! Foi um prazer imensurável, espero que a galera de casa tenha curtido também. Eu vou repetir o que eu falei em várias outras entrevistas. Esse vídeo, a intenção desse vídeo aqui, Maneco, se chegar, tudo bem, mas não é chegar a um milhão de visualizações, é chegar e mudar dez vidas. É mudar dez vidas de dez pessoas no Brasil, quinze vidas, vinte vidas. É mudar a cabeça das pessoas, fazer com que as pessoas consigam sobreviver da arte ou talvez entrar na arte e se inspirar com as nossas histórias. Entendeu? A ideia do vídeo da nossa entrevista mais ou menos é essa. Ô, Jaime, eu tenho um grande orgulho de ter te conhecido, tá? Um grande orgulho de estar conectado mais diretamente com você, né, que a gente sabe que essa vida é muito corrida, né, tem muita coisa e a gente acaba um pouco se afastando de muita gente, né, importante e você é um cara que eu admiro muito, passei de mirar mais linda, tá? Eu quero que você obtenha sucesso sempre, você é um cara hiper organizado, só eu tô vendo aí o tanto que você se preocupa, né, com o show de luz e sombra, né, é, os efeitos aí de vídeo, então, parabéns aí, esse trabalho ser maravilhoso, pode comigo sempre pra divulgar os meus canais do YouTube, eu tenho uma grande legião também aí, de fãs, de pessoas que amam arte, pode contar comigo sempre, tá? muito obrigado, Marek, muito obrigado mesmo, muito emocionante, eu acho que o artista tem que buscar esse estreitamento com outros artistas, eu acho que ninguém é melhor que ninguém, é claro, existe grandes mestres, maravilhosos, mas são todos seres humanos, todos têm carne e sangue, e todos têm sentimento, eu acho que a gente tem que se unir, é isso que eu tô tentando aqui, é unir os artistas cada vez mais, quem sabe a gente, no futuro, vire uma grande, sei lá, um conjunto de artistas, uma galera unida, que um ajudando o outro, vou até falar aqui, um sonho, um sonho que eu tenho, nunca falei isso pra ninguém, mas a gente sempre fala, o que você faria se você ganhasse na Mega Sena, o que você vai fazer, é lógico, você vai viajar, vai comprar isso, vai comprar aquilo, eu falei, Mara, depois que eu fizer tudo isso aí, eu gostaria de montar o maior canal de artes do mundo, contrataria todos os grandes mestres de pintura, todos os grandes mestres da arte, do desenho, e colocaria de graça pra todo mundo assistir, colocaria tradutor, pessoa falando em outras línguas, eu faria o maior canal de artes do mundo, cara, eu acho, é aí, onde eu investiria meu dinheiro, o que eu tava buscando com isso? Buscar, você deixar um legado maravilhoso pro mundo, como, como grandes mestres do Renascimento Italiano, do Barroco, que transformaram a vida das pessoas, a gente precisa transformar a vida das pessoas, agora, em 2020, sabe, em 2019, 2020, 2021, a gente precisa fazer algo pras pessoas agora, nós estamos fazendo, nós, eu e você, a gente tá fazendo sementinha, cada um tá plantando uma sementinha, mas seria legal um grande movimento artístico nesse sentido, entendeu? É um grande sonho que eu tenho, quem sabe um dia alguém tenha essa ideia e faça, contrate um monte de artista e disponibilize aulas, contrate o artista num valor justo, o artista não vive de vento nem de tapinha nas costas, ele tem... Mas tenha certeza, Jaime, tenha certeza de uma coisa, você já está fazendo muito, às vezes, pra gente, artistas, professores, parece que não, né? parece que a gente não tá fazendo nada, porque a gente, às vezes, não vê a transformação, mas a transformação de muitas pessoas, já está acontecendo, principalmente agora, que essa pessoa aí, ó, está assistindo, né? Essa entrevista, e sempre, a gente tá transformando, sim, eu já tive muitos relatos que eu nem imaginava, que eu nem imaginava, coisas maravilhosas, né? Que a gente não sabe, mas a gente, sim, com pouco que a gente faz, né? Com pouco, a gente transforma a vida de muita gente, tenha certeza disso, Jaime, que você acredita nisso, que você tá transformando, sim, a vida de muita gente, tá bom? Essa é o nosso, é o nosso, é o nosso caminho, né? Eu acho que é isso que a gente tem que seguir. Manéco, mais uma vez, quero agradecer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, Manéco, olha hoje aí com a gente, é, um excelente artista, excelente professor, e o maior, uma das maiores coisas que ele tem é a humildade, eu acho que o artista tem que ter humildade, de reconhecer, as suas capacidades, seus limites, e a humildade de poder passar o seu conhecimento pras pessoas, e é isso que ele faz, por isso que eu convidei ele pra essa entrevista. Obrigado, Manéco, mais uma vez, gente. Obrigado. e vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, nos siga nas redes sociais, link aqui na descrição, tchau, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri